Olá, muito boa noite, bom dia ou boa tarde, consoante onde vocês se encontram. O meu nome é Miguel Rodrigues e sejam bem-vindos à OnPassive. A OnPassive é uma empresa de tecnologia da informação e de inteligência artificial e que neste momento já está a começar a revolucionar o mundo digital e a forma como nós vemos o que é o negócio. Eu sou um dos muitos co-fundadores de OnPassive que entraram até cerca de meados de julho deste ano, 2022. E somos já uma força gigante que vai tornar esta empresa algo mesmo muito grande. Neste momento somos foradores de mais de 1,4 milhão em todo o mundo. Acho que se não estou equivocado, cerca de 200 países em todo o mundo. E de facto a OnPassive destaca-se pela qualidade de todos os seus produtos. Grande parte são produtos digitais, mas também irá fornecer produtos físicos e que todas as pessoas poderão usar todos os dias. E então, outra coisa fantástica é que hoje, hoje não, aliás, ontem foi de facto o lançamento oficial da OnPassive, conjuntamente também com a abertura do Campeonato do Mundo de 2022, que se está neste momento já a realizar no Qatar. E portanto, a OnPassive aproveitou esta oportunidade para já começar a fazer massiva publicidade. até nos próprios jogos, ok? Nos próprios jogos do Campeonato do Mundo já estão a ser passadas publicidades, portanto, clipes. Um pequeno clipe publicitário, um pequeno vídeo neste momento, a explicar um bocadinho o que é OnPassive, ok? Para a pessoa ficar já com uma ideia muito, muito geral. E portanto, eu vou só muito rapidamente aqui tentar mostrar-vos já um bocadinho daquilo que nós temos para já. Portanto, isto é o que nós temos neste momento. Isto é o site oficial da OnPassive, portanto, onpassive.com. Isto vai ser o ponto de partida para todo o ecossistema da OnPassive. Os fósseis aqui vão-se poder registrar, ok? O Passive ainda se lançou, para estar mais ou menos, mais coisa e menos coisa, a fazer cerca de um dia. E ontem houve uma reunião com o CEO da empresa, o Sr. Ash Muffara. Já era um Caim Portugal, cerca de duas e tal da manhã. E ele, só, não sei, cerca de seis, sete ou oito horas, já estavam registradas mais de dez mil pessoas. Portanto, imaginem só o que é que esta empresa está a fazer em tão pouco tempo. Portanto, vocês, se quiserem registrar, podem-se registrar aqui, clicam aqui, ok? E depois, poderem-se registrar no ecossistema da OnPassive. Depois, aqui debaixo do vídeo, vou deixar um link para vocês poderem-se ir registrando. Sim? E, portanto, isto vão ser os dois primeiros produtos que vocês irão ter acesso quando se registarem. O primeiro vai ser o O-mail, portanto, é o nosso e-mail específico que nós temos na OnPassive, ok? Todos os nossos produtos começam por O, O-mail, O-net, O-Connect, ok? Todos têm esse início, ok? De nível, obviamente, da OnPassive. Portanto, o O-mail, portanto, aqui vocês podem ver. Portanto, vou mais ou menos traduzir. O O-mail é um e-mail de classe, uma plataforma, uma solução, que nunca foi vista anteriormente, com funcionalidades construídas para entregar comunicação personalizada sem rivalidade, ok? Portanto, vamos ter... Depois, aos poucos, eu vou-vos falando dos diferentes produtos que nós temos, ok? Das diferentes plataformas. E, portanto, o segundo vai ser o O-net, que é o O-net, é uma espécie de... Vai ser a nossa rede social, imagina como se fosse, por exemplo, o Facebook. E, portanto, o que é que nós aqui demos? Conquer the digital landscape, conquistar o panorama digital, Com a primeira construção de sempre, da primeira plataforma de rede social compreensiva. O O-net é uma plataforma de rede social unificada, com características imersivas futurísticas, Portanto, desenhadas para melhorar a inter-relação global. Portanto, isto vai ser a partir do O-mail que vocês irão, vai ser a vossa porta de entrada para todo o ecossistema de OnPassive. Portanto, irão de que é que é o vosso nome, o vosso nome, criar uma password, uma password, criar um registro no O-mail, e depois estará a partir daí que vocês irão ter acesso a todo aqui o nosso ecossistema. Ok? Depois, aqui em baixo, vão poder ver algumas, mas algumas coisas, ok? Cá por baixo, vão poder ver os diferentes plataformas que vocês irão no futuro. Isto vai ser lançado pouco a pouco, ok? Não vai ser tudo de uma vez, nem todos os nossos produtos vão ser lançados ao mesmo tempo. Vai ser faseado, para também que não haja demasiada pressão sobre o sistema. Vocês poderão depois saber mais sobre isto. E, portanto, nós estamos aqui perante uma plataforma que eu não tenho dúvidas nenhumas, que vai revolucionar a forma como todas as pessoas se relacionam online, quer tenham um negócio, quer não, quer queiram só adquirir os produtos gratuitos, quer, numa fase posterior, poder eventualmente depois também adquirir os nossos produtos pagos, ok? Também irão ter uma subscrição. E, portanto, nós estamos aqui perante um gigante adormecível que está prestes a acordar e a fazer-se mostrar a todo mundo, ok? Portanto, espero que este pequeno vídeo seja, aqui é já uma breve introdução, ok? Que vocês tenham gostado. Se acharam interessante este vídeo, podem subscrever o canal, ok? Podem clicar no sininho, ativar as notificações, porque eu agora, muito regularmente, vou tentando postar vídeos e trazer todas as novidades sobre a OnPassive. Foi um gosto, um prazer muito grande e até ao próximo vídeo.